Aguarde, Momo! Várias fotos de manhã lá no zoológico Chega de bicho Estou acessando as pontas Será? É a orelha ali ó A orelha? Só que infelizmente deu problema no meu celular Então não vou conseguir Dar continuidade nesse vídeo Mas se vocês quiserem eu e o João Nós dois vamos lá Comentem aí embaixo se vocês querem E aí a gente vai Beijo!